Também a performance das mulheres no salto sobre a mesa, que vai rolar simultaneamente. Muito provavelmente a performance das mulheres, a gente vai acompanhar. Esse aparelho, o ginasta precisa ter muita resistência e executar as tesouras, que são os balanços entre as pernas, com as pernas afastadas, entre todo o aparelho. Uma das exigências do aparelho é que ele utilize todo o cavalo, que tem 1,60m de comprimento. E esses exercícios, eles têm que ser executados apenas com as mãos. Apenas com as mãos. Perfeito. Durante todo o corpo do cavalo. Aí o Alan Bauer, ele vibra, ele é aplaudido em copos. Conseguiu finalizar a sua série sem pedras. O ginasta também, ele é despontuado se ele perder a velocidade nos giros. Eles têm que manter uma constante. Quando eles estão executando os exercícios durante todo o aparelho. Como eu disse, o desafio dessa prova é realmente você conseguir terminar a prova sem quedas. Aí o desafio... Cumprido então, né? Isso. Em Montreal, no campeonato mundial, o campeão do cavalo com alças foi o Utilok. Ficou muito satisfeito com a prova dele. Está aí o Bauer, guardando a nota. 14,066. 7,966 na execução. É bom anotar também. Em virtude do desempate, né? 22,czyn какие precisão de reserva, infância da comimide. 23,003 na dezembro.